Salve galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Atai de BR, galera, é um prazer pra fazer mais um vídeo pra vocês, mano. E no vídeo de hoje, pessoal, vou trazer mais um episódio da nossa série de curiosidade dos monstros do Mice Game Monsters. E o monstro que a gente vai tá vendo as curiosidades dele aqui hoje nesse episódio é o nosso querido Baticarapaça. Sim, galerinha, o Baticarapaça ganhou a competição de likes do nosso último episódio. Então, se você quiser que seu monstro preferido apareça aqui na série, mano, é só você comentar aí embaixo, pedir pra galera dar like que o comentário com mais likes será o próximo monstro da série. Lembrando que aqui no canal a gente tem uma playlist com todos os vídeos de curiosidade dos monstros. Eu vou deixar aí nos cards pra vocês, passa lá porque tem muitos vídeos legais e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas então, sem enrolação, bora lá pras curiosidades do nosso querido Baticarapaça. E é claro, bora começar com a descrição dele. Os Baticarapaças são tímidos por natureza e gostam de ficar escondidos nas carapaças. Quando o canto barulhento da vizinhança os acorda, eles tendem a se soltar, sair das carapaças e participar no coro tocando bateria aquática da melhor maneira possível. Ultimamente, eles têm tocado muito bem. Mas então, pessoal, essa aí é a descrição do nosso querido Baticarapaça. É uma descrição bem pequena, mas já tem muitas coisas bem legais pra gente tá vendo. Como na parte que fala que os Baticarapaças são tímidos e gostam de se esconder dentro de suas conchas. Bom, eu acho que essa concha é bem pequena pra esse monstro desse tamanho. O Baticarapaça é um monstro de quatro elementos natural que pode ser encontrado na ilha de água. Ele é um monstro humanoide com várias características de um povo. Ele tem uma barba de tentáculos, duas barbatanas no lugar de suas orelhas, uma cauda e sua concha e suas costas. E ele aparenta estar sentado em um banco. E o instrumento utilizado pra tá se fazendo o som do Baticarapaça é a bateria acústica. Galerinha, eu esqueci de colocar, mano, no vídeo, esqueci de gravar que o Baticarapaça foi lançado na versão 1.0.3 no dia 10 de outubro de 2012, junto com a ilha de água. E, bom, essas são as combinações que vocês podem utilizar para conseguir fazer o Baticarapaça. Bom, e o único monstro que ele gosta é o Cabeça Dura. E esses aí são todos os gostos do Baticarapaça. No seu nível máximo, que é o nível 20, ele produz 180.483 moedas, que é uma quantidade muito grande. E pra você colocar ele no nível 20, você vai precisar de 10.705.860 de comida. O Baticarapaça possui vários trajes muito legais. Mas, com certeza, o seu traje mais interessante é o seu traje da Egg Extravaganza, que é esse aí que vocês estão vendo na tela. Até no momento da gravação desse vídeo, nove ublins, três celestiais e quatro monstros da ilha de Amber precisam de ovos do Baticarapaça para serem ativados. A origem do nome do Baticarapaça. Bom, a origem do seu nome, bem do seu nome, no jogo inglês, Shelby. Shelby é uma junção de concha e batida, por causa da concha que o monstro possui. E pelo fato dele tocar bateria. E o nome dele em português já fala, Baticarapaça. De acordo com um tweet dos Monsters Handlers, o Baticarapaça usa um processo chamado de Tinal Kinesis, para emitir energia através das barbatanas em sua cabeça, permitindo que ele mova o seu kit para onde ele precisa. No entanto, ele não pode fazer isso com outros objetos. E o Baticarapaça se parece muito com o Kichulo, de HP Lovecraft. E até mesmo um de seus nomes padrões no jogo pode ser Tchulo, que é uma referência ao Kichulo. E ele também se assemelha um pouco ao Dr. Zordberg, de Futurama. E o Baticarapaça possui mais dois nomes que são Floydberg e Wagnout, que é uma referência ao meme Por Que Não Zordberg. O Baticarapaça toca durante a música inteira da Ilha de Água. E o tambor central da bateria do Baticarapaça é marcado com um símbolo que representa o elemento de osso. E esse símbolo também pode ser identificado nesta decoração. E antes da criação do Baticarapaça, um monstro diferente chamado Pong Ping foi planejado para usar os seus elementos. Este conceito foi posteriormente reformado em um monstro de fogo de quatro elementos que vocês conhecem. E o Baticarapaça é o monstro mais necessário para acordar o Zubi Kaixoblins. E essa aí é a concept art do nosso querido Baticarapaça. E o seu tempo de reprodução é 24 horas e com suas instalações aprimoradas é 18 horas. A versão bebê do Baticarapaça possui uma concha cheia de adesivos. E um desses adesivos é o dedo enroscado. Mas então pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like seu maroto. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho das notificações para receber vídeos todos os dias às duas e meia da tarde aqui no canal. Obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui. Tamo junto. É nóis. Fui.